Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É verdade, estou de volta. Eu, por momentos, achei que não ia voltar a filmar aqui. Porquê? Porque eu arranjei um emprego. Um dos motivos pelos quais eu decidi voltar ao YouTube foi porque estava desempregada e queria fazer alguma coisa positiva da minha vida. E no exato momento em que eu começo outra vez a filmar para o canal e começo a postar no blog, começo a trabalhar. Que é muito ótimo, muita gente até ficaria empujosa com o meu horário porque eu saia às 5 da tarde e poderia fazer imensas coisas produtivas mas assim que saia do trabalho, assim que eu tiro, tipo, para fora da minha empresa eu falo sim. Eu não respondo a mensagens, eu não vou à internet, eu tiro um bom canto e tchau até ao dia seguinte. Vamos lá ver se eu consigo mudar um bocadinho isso. Eu hoje estou a filmar porque agora de manhã não fui ao trabalho porque tive uma consulta e estou a aproveitar este espacinho de tempo. Acabei de receber-me esta caixinha e eu estava a pensar ah pá, quero filmar, mas não sei o que é que vou filmar. E ia filmar também uma espécie de unboxing de umas prendas que recebi da Salomé Pony que eu vou deixar o link aqui embaixo para ver no Instagram dela que é uma amiga muito querida minha. Ela me deu uma caixa de miminhos agora que eu comecei a trabalhar e fiquei assim um bocadinho deprimida, cansada. Hoje vou estar assim numa nota um bocadinho mais positiva com um unboxing assim rapidinho desta caixinha assim até pequenitinha que eu recebi da Maquialia. Eu simplesmente já abri assim com a tesoura e rasguei tudo mas ainda não esperei ter bem o que é que está cá para dentro. Portanto vai ser assim um unboxing real com um bocadinho de primeiras impressões também. Podem ver que o unboxing vai ser até pequeno porque a maioria da caixa tem papéis. Eu estou de dieta mas a Maquialia enviou obviamente aqui as gomas portanto eu vou lá usar a minha filhada provavelmente. Se bem que eu vou deixar um bocado com o Sugar Rush e vai ser um bocadinho mais complicado ainda de lidar com ela. Vamos emasar então passar ao que interessa e ver o que é que está aqui dentro num estantinho. Eu vou pegar em coisas aqui aleatoriamente com as minhas mãos e o que sair eu vou falar sobre essa coisa. A primeira coisa que eu tenho aqui é o Slim da Ziaja que é um creme esfoliante anti-celulítico. Ajuda também a dar firmeza ao corpo é anti-celulítico como tem assim uns cheirinhos uns óleos essenciais também funciona como aromaterapia. Ele é assim verde por dentro. Deixem ver. Oh really? Ok. Isto realmente é um esfoliante de jeito porque eu estava à procura de um esfoliante de corpo por algum tempo e não arranjava nada que fosse especialmente bom e este esfoliante estou a ver como vai funcionar. E como é maio, junho está aí à porta, com junho está a vir o verão, o calor, as pernas ao léu e as minhas pernas são cheias de celulíticos, cheias de coisas feias, horríveis. Este aqui é um creme anti-celulítico que custou 4,70€ e realmente parece ser uma maravilha, cheia super bem. Parece realmente desfoliar muito bem a pele e é aquilo que eu preciso para que as minhas pernas fiquem prontas para andarem ao léu. Passando à frente, tenho aqui... Ok. Tenho aqui uma esponja que é a Power Puff da 07. É uma Beauty Sponge. Ela é super barata, custou 1,99€. Eu ia comprar a Beauty Sponge da Beauty Blender, a original, mas eu pensei... Ah, girl, não, não preciso. Eu não gosto de estar tanto de dinheiro numa esponja quando eu não uso esponja para aplicar maquilhagem pela cara. Precisava mesmo de uma só para aplicar um creme de contorno e, assim, crema anti-ulheira. Esperem aí que agora tenho aqui o meu chá para beber. Este chá ainda está um bocado quente. Este chá é uma delícia. Foi a Salome que me ofereceu. Obrigada, baby. Porque eu adoro este chá e depois eu vou falar sobre as coisinhas que ela me deu porque foram realmente amorosos e acho que vocês merecem saber um pouco mais. Quem me segue no Instagram viu que eu fiz o unboxing das coisas, mas, anyways... Ah, isto chá é uma delícia. Agora, vamos aqui tirar outra coisa da caixa. O que eu comprei foi aqui um blush da Sleek. É a primeira vez que eu compro alguma coisa desta marca. Eu estava à procura de um blush para usar no verão. Eu tenho blushes que são todos muito, muito matte ou tonalidades que são mais, diria, associadas ao inverno. E eu queria algo que fosse fresco e vibrante e, assim, meio dourado para dar, assim, uma cor, assim... Qualquer coisa de especial à pele. Então, eu vi este blush Rose Gold de Sleek e, girl... Não sei se vocês conseguem perceber, mas ele tem, assim... Ele é um rosa coral com uns tons dourados. É mesmo um Rose Gold bem, 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 bem bonitinho. Não sei se vocês conseguem perceber. E é exatamente o tipo de blush que eu estava à procura para usar agora no verão. Então, eu fiquei muito feliz com esta compra. Ele custou 5,49€, portanto, nada, nada caro para um blush. E a embalagem é, surpreendentemente, boa. E tem, assim, um espelhinho. Estão a ver? É ótimo para andar na bolsa quando nós precisamos de... O tocar, you know, girl. O mais produtos que eu tenho aqui é da Makeup Revolution, maioria, agora. Eu comprei uma base em stick da Makeup Revolution. Estas bases em stick têm sido faladas all over the internet. Eu comprei a F1, que é a mais clarinha, que é o tom da minha pele. Eu, normalmente, não compro bases com grande, grande cobertura, ultimamente. Estou numa de, não sei, de... French kind of vibe. Por isso, uso muito maquilhagem muito leve. Aliás, a base que eu tenho usado ultimamente é da Yves Saint Laurent, aquela que saiu recentemente, que é a Tocheclar, que é assim uma... Que é assim... Parecem flocos na pele, tão levezinha que é. Eu não gosto muito de sentir que a cobertura toma conta dos meus poros, da minha pele, mas estava muito, muito curiosa por experimentar esta base em stick da Makeup Revolution. Ela foi 5,99€. E como podem ver, o packaging é estranhamente... perfeito. Eu até vou fazer aqui um swatch na tela, para ver. What I feel about... Oh, girl! Sim, ela tem cobertura. Eu não estou nada habituada a bases com grande cobertura. Eu acho que depois vou fazer um Get Ready With Me, vou usar estes produtos todos novos, para dar a minha opinião sincera sobre tudo. Assim, first impressions, não sei o que é que acham. Se vocês acharem que esse vídeo seria interessante, deixem aqui nos comentários. A Makeup Revolution está, seriamente, a melhorar o game deles de design. Eu comprei estes bichinhos aqui, que são os Conceal & Define, que são os novos corretores da Makeup Revolution, que são, supostamente, uma dupe dos Tarte Shape. E eu comprei estes dois, de cores bem diferentes. Este aqui é o meu tom de pele. Eu vou abri-lo agora, pela primeira vez. Eu estou surpreendida que dói com este packaging. This looks good, girl! Sim, primeiras impressões. Sinto o pincel. Vamos pôr aqui de lado. Wow, girl! Ok. Também tem bem... muita cobertura. Isto foi super barato, foi R$4,99. nova, atenção. Estou bastante surpreendida. Eu acho que não estava à espera de gostar tanto disto. Também comprei, depois, este tom aqui, que é bem mais escuro que a minha pele. E eles têm até assim um orange de cores bastante interessante para quem tem peles escuras. Eu comprei este aqui para usar como um stick de contorno, que eu nunca usei contorno na minha vida. Sempre tem assim, um bocado de blush, de bronzer, e está feito. Mas eu fiquei, é, vamos tentar isto como contorno. então comprei este aqui que é a cor C14. Estava com medo de que ele fosse alaranjado, mas estou a ver que não é alaranjado. E vamos... Oh, girl! Não é de me dizer muito Oh, girl! Mas, imagina, porquê? Porque eu também ainda vi muito RuPaul. Portanto, perdoem-me o meu Oh, girl a toda hora. Oh! 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 Isto é creamy. Olha para isto! Ainda não sei como é que vou usar este bad boy, mas eu quero usá-lo como para o contorno. Portanto, vai ser vou por aqui, vou com a esponjinha fazer o blending e ver como é que isto funciona, mas, oh! Estou assim, qualquer coisa de surpreendida com isto. E tenho aqui mais uma coisa da Makeup Revolution que foi a oferta. Porquê? Porque a Makeup Revolution pelos vistos atingiu um milhão de seguidores no Instagram, e então eles lançaram esta paleta especial. Esta paleta Zona veio com uma oferta. Eu estou assim bem surpreendida com ela porque ela tem muito melhor aspecto do que eu estava à espera. Pois é, que é assim pequenina e frágil, mas não. She tick. She real tick. Eu não sei se eles já vão para a venda, mas o que eu quero saber é como é que ela é lá dentro porque eu ainda não vi as cores. Eu vi as cores na internet, não é? na vida real, ou não. Oh, não, 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 não. Ah, 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 ah pigmentação, vamos lá ver, a minha sombra favorita sofar é esta aqui, adoro este tom, vamos lá ver, e até está a combinar com o meu kimono, oh fucking hell, olhem para isto, olha, passaram-se, vamos ver este castanho, eu não paguei por isto, eu acho que eles realmente estão a melhorar muito mais o jogo deles e continuem assim, pode ser que eu continuem a comprar os vossos produtos, que era uma coisa que eu já não fazia realmente há muito tempo, boa, boa makeup revolution, I'm seeing you, I love you too, para acabar-se bem rápido, eu tenho aqui esta máscara, vocês acham mesmo que eu ia fazer uma encomenda sem comprar uma máscara? Mais uma vez, Tony Moly I'm Real, minhas máscaras favoritas, ainda não há uma máscara da Tony Moly I'm Real que eu não tenha gostado, por fim, eu vou pôr agora aqui a cachota para o lado, fixe, depois vou ter de arrumar o quarto, e tenho aqui da NYX um eyeliner, eu estava mesmo mesmo a precisar de comprar um eyeliner, eu estava a pensar a comprar o Tattoo Liner de Kat Von D, mas não tenho tido a oportunidade de ir à Sephora, portanto me mandem direitos online, que é da NYX, isto aqui é matte, é waterproof, vamos mesmo a ver como é que ela é, muito fino, vamos lá ver, vamos lá ver a intensidade, ok, ele é bem preto, bem matte, é bem fininho, não é o tipo de pincel que eu normalmente escolheria, mas a intensidade dele está-me assim a motivar um bocadinho, pode ser que funcione, vamos lá ver, vou testar, este eyeliner custou 6,90€, receber assim uma prenda de manhã vai-me deixar assim bem mais relaxada o resto do dia, eu não sei, mas eu gosto de mimar, treat yourself, you know, treat yourself, treat yourself, treat yourself, treat yourself, girl, treat yourself, oh girl, fica atima eu, e vê-me-nos em breve e cházinho, cházinho LOL, até à próxima!